Fala galera do Tanapista.com, tudo bem? Sou o Marcos, o vendedor da Saia dos Veículos, aqui na Intendente Magalhães, do meu centro. Quero convidar todos vocês para ver o nosso histórico, para toda a linha zero quilômetros, para a linha de usados também. Quero mostrar para vocês essa preciosidade aqui do nosso Meriva, Meriva Joint, 2007. O carro está na promoção da semana. O carro completo com GGG, tá certo? O carro tem 24 milímetros guardados, é perfeito, impecável, ideal para a família, para todo mundo que quer um carro realmente com espaço, com conforto e com tudo que tem direito. Olha aqui, esse carro ativo pode ser seu em parcela já a partir de R$ 599,00, em 72 meses. A entrada é segredo, eu te falo para você ver aqui. Também pode ser sentado se você quiser. Eu quero falar com você uma coisa mais importante ainda. Toda a linha zero quilômetros está pronta entrega, Volkswagen, Chevrolet, Ford, Fiat, toda a linha de importados e nada de nada. A gente vende toda a linha de zero quilômetros para pronta entrega, não tem fila de espera, aqui você não vai ficar 90 dias, não vai ficar 120, 200 de carros no seu carro não. Você vem para cá e confere com a gente. A gente tem o carro que está na hora da posição. Vai ligar com 3369-3485. Liga para a gente que a gente vai fazer uma ótima condição para vocês. Obrigado, gente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.